Oi meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo. Amigo, hoje você vai aprender como fazer um suplemento caseiro que é essencial para o aumento de massa muscular e ganho de massa magra. Ela funciona como um pré-treino e pós-treino. É uma receita caseira simplesmente maravilhosa. Você é rica em vitaminas, fibras, minerais, proteínas e carboidrato. Ela é essencial para você que está com a meta aí de ganhar massa muscular. Ela é ideal para você que deseja ganhar mais bumbum, mais coxa, mais músculo e mais massa magra. Essa receita caseira associada a treinos e uma alimentação mais saudável vai te dar um excelente resultado. Com 30 dias você já vai estar notando a diferença. E o melhor é que essa receitinha não engorda e não enche e é super saudável, feita com ingredientes naturais. Mas lembre-se que para você obter esse resultado é essencial associá-la a treinos. E falando em treinos, eu quero te recomendar o método bumbum na nuca. Nesse e-book 100% digital você vai encontrar uma série de videoaulas com treinos e exercício físico que você precisa saber para aumentar os glúteos em pouquíssimo tempo. Ele é ideal para quem deseja ficar com a cinturinha fina, barriga chapada, engrossas pernas e aumentar o bumbum. Lembrando que o foco maior desse método é aumentar os glúteos. Então gente, dá para você assistir os videoaulas pelo seu celular ou computador no horário que você achar melhor e fazer os treinos em casa. Então vale super a pena. Pois esse método bumbum na nuca é 100% garantido e vai te dar um excelente resultado. Acessando o primeiro link aqui na descrição você verá também o depoimento das pessoas que comprou e teve um ótimo resultado. Lá também tem a imagem do antes e depois. Então vale super a pena. E o melhor é que ele está com preço promocional nesse mês por tempo limitado. Então não perca tempo. Garanta já o seu acessando o link aqui na descrição. E associando essa vitamina caseira com os treinos desse método bumbum na nuca, eu adquirei esse ótimo resultado em pouquíssimo tempo. Então vale super a pena. Recomendo demais para vocês porque eu gostei muito. Para quem gosta de vídeos assim, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal para quando sair vídeos novos vocês não perderem. Bom meus amores, agora vem comigo. Gente, aqui estão os ingredientes que eu vou utilizar para fazer essa receitinha caseira. Vou adicionar de 2 a 3 unidades do morango. Pois frutas vermelhas é rica em antioxidante e ajuda muito na recuperação no pós treino. Ou também serve para shakes de pré treino. Mas ele não é obrigatório nessa receita. Vou adicionar aqui uma banana, que é uma fruta que auxilia no aumento de massa muscular e que pode ser substituída pelo abacate. Vou adicionar aqui um copo de água gelada e duas colheres do leite em pó. Mas o leite você pode fazer com um leite que seja de sua preferência. Vou adicionar uma colherzinha da farinha de chia. Ela é rica em vitaminas, minerais, que auxilia naquele ganho mais rápido de massa muscular. Porque ela é rica também em proteínas. Então é um excelente ingrediente para receitinhas de pré treino e pós treino. Gente, vou adicionar também duas colheres da aveia em flocos finos. Mas você pode fazer com qualquer tipo de aveia. Pode ser a farinha de aveia ou a aveia em flocos. Para preparar, eu vou adicionar aqui todos os ingredientes no copo do mixer. Mas você pode fazer em seu liquidificador. Gente, é uma receita aqui maravilhosa, super saudável com ingredientes que vai proporcionar mais energia durante o treino e que também vai ajudar na recuperação do pós treino. Então ela serve como pré treino e também como pós treino. Para quem deseja adoçar essa receitinha, eu recomendo que você adoce com mel. Porque é uma opção mais saudável para você adoçar esse tipo de receita. Gente, essa vitamina caseira é ótima para você fazer e ingerir na hora. Porque ela contém ingredientes naturais. E se você fizer para guardar, ela perde os nutrientes rapidamente. Então faça sempre para ingerir na hora. Porque é uma receitinha maravilhosa, deliciosa. E que basta você ingerir apenas um copo por dia. Pode ser um copo de vitamina 30 minutos antes do seu treino. Ou 30 minutos após o seu treino. Basta um copinho por dia. Associando ela a treinos, a uma alimentação mais saudável que seja rica em proteínas. Você vai conseguir um excelente resultado. Se você está aí nesse processo de ganho de massa muscular. Então é uma receitinha que vale super a pena você fazer. Porque ela é muito saudável e rica em vitaminas e proteínas. Então para quem gostou dessa dica de hoje. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve aí no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.